Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo pra que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Terceiro rodeio crioulo! Da nossa cidade de Tapes, e vocês todos são nossos convidados. Será no dia 10, 11 e 12 de maio, no nosso Parque Municipal de Eventos José Cláudio Machado. Vocês são convidados de Machado e Marcelo Dutier para o dia 11 de maio dançarem conosco Madrugada Dentro. Um grande baile com certeza pra fazer história. Na abertura, o meu grande irmão, amigo e grande talento Celso Garcia Grupo. Certo? Combinado assim? Agende aí pra esse final de semana, no dia 10, 11 e 12. No dia 11 de maio, no sábado, Machado e Marcelo Dutier botando o porro pra dançar. Combinado? Já estamos te esperando! No dia 11 de maio, no sábado, Machado e Marcelo Dutier botando o porro pra dançar. No dia 11 de maio, no sábado, Machado e Marcelo Dutier botando o porro pra dançar. No dia 11 de maio, no sábado, Machado e Marcelo Dutier botando o porro pra dançar. No dia 11 de maio, no sábado, Machado e Marcelo Dutier botando o porro pra dançar.